Galera, depois de uma longa entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Glorioso, Bruno Laje se apresentou, o novo técnico do Botafogo concedeu a entrevista e falou um pouquinho da negociação dele com o Glorioso, ele aceitou o Botafogo, acreditou no projeto, lembrando que ele recusou o Corinthians, o Atlético Mineiro e também o Clube Árabe, porque acreditou no projeto ambicioso que o Botafogo tem. Ele também deixou bem claro que não está pensando em contratações, não solicitou contratações para o Botafogo, porque tem a ideia de implementar o seu trabalho com as peças que ele já tem, ou seja, ele também quer trabalhar com a base do Glorioso. E agora, pessoal, estou aqui com o Brownie, a torcida botafoguense, conhece muito bem essa peça aqui engraçada. Vou falar aqui um pouquinho para vocês que ele não fica só zoando na internet. Claro. Ele também é um jornalista sério, traz informações do Botafogo e de outros times também, tá? De outros times. Exatamente. Tem momentos e momentos, né, cara? O momento da brincadeira é o momento de falar um pouco sério, né? Exatamente. O momento é tão descontraído no Botafogo que as coisas se entrelaçam, né? Então, assim, mesmo na troca de comando técnico, as coisas continuam numa transição muito boa. E eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é o ponto que fica, né? De que essa mudança não é um peso. Ela pode se apresentar até uma solução. Eu tava até falando no meu vídeo agora há pouco que todos os times, né? O Fluminense passou por isso agora há pouco. Muitos times passam por isso de... No momento do ápice técnico na temporada, essas equipes começam a ser muito visadas e muito estudadas pelos adversários. Sim. Então, naturalmente, alguns aspectos táticos ficam manjados. E talvez uma mudança de treinador pro que tá dando certo mude até as características do time a ponto de prejudicar a leitura de adversários num curto prazo. Mas você sabe o que eu achei interessante aqui na coletiva dele? Que ele tava comentando, né? Pelo que eu entendi, ele não pediu contratação. E até também a proposta do John Texo, que ele não tem essa ideia de trazer jogadores e sim trabalhar com as peças que ele tem. Que é o caso também do Bruno Lasch, que ele trabalhou muito com a base dos outros times que ele passou. Além de conhecerem, né? Acho que a transição é muito importante porque o Claudio Cassapa, ele já trabalhou com o Rafael, com o Marçal no Lyon. Sim. O próprio Bruno Lasch conhece, né? Trabalhou com o Marçal. Conhece alguns jogadores também de acompanhar. Enfrentou muito o Tiquinho Soares em Portugal. Então, assim, acho que olhares não faltam pra esse time. Então, acho que são mais importantes. Também achei muito bacana, né? Acho que o destaque que eu dou pras falas do John também é que fala pra caramba, né? Inclusive, a coletiva, porra, durou duas horas o cara dele. E ele é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado. Já começamos sacaneando, inclusive. Mas, cara, eu acho interessante porque muito se falou ali. Algumas perguntas falaram em medo, receio de perder jogadores, perder pontos, receio de cair na tabela. E ele falou que, cara, a gente não vai construir nada com medo, né? O cenário, eu acho que é um ponto a ser enxergado pelo botafoguense, né? Que a gente, naturalmente, né? Eu, como botafoguense, posso falar isso. Nos últimos 30 anos, né? De tanta coisa errada que deu, a gente enxerga o copo meio vazio e não meio cheio. Sim. Então, naturalmente, quando se vê um time com 10 pontos disparando, putz, mas e aí se perder o próximo? Então, ao invés de falar que se perder o próximo, imagina se ganhar o próximo, sabe? Então, é uma perspectiva diferente. Mas, na verdade, o Botafogo já teve duas derrotas aí nessa sequência aí dos jogos dele. E, mesmo assim, continuou. Deu a continuidade. Não caiu aquela coisa assim, ah, vamos ver quem vai perder, vai balançar. Não, o Botafogo continuou, venceu fora de casa o Grêmio. E contra os principais adversários, né? Exato. É o mais importante. Ganhou o Grêmio lá fora, ganhou o Palmeiras. Flamengo, Fluminense. Só falta o Bragantino, que também vai ser um jogo muito, muito, muito difícil. É, o Bragantino é muito encaixado. É, venceu o do Flamengo lá, né? De 4x0. 4x0, né? 4x0. Vou botar aqui, ó, vem mais pra cá, ó. Aqui a iluminação tá melhor. Beleza. Quero saber de você. Tá confiante nesse título do Botafogo? Quer acabar com essa história de, ah, chega, mas não acontece? Cara, assim, acho que as coisas elas vêm sendo diferentes. E eu acho que tudo que vem acontecendo mostra isso. O Botafogo não ganhava na Arena do Grêmio há, acho que, 7 anos. O Botafogo nunca tinha vencido no Allianz Parque Reformado, ganhou. Sim. O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, o Flamengo no Maracanã. Ganhou. Então, assim, são situações que fazem o torcedor do Botafogo se enxergar diferente. O título, claro, vai ser a consequência. Mas você ganhar adversários significativos fora de casa dá um aspecto de grandeza e confiança a mais. De reconstrução de uma grandeza adormecer. Então, quando você olha todo esse cenário, que é uma realidade, do Botafogo batendo esses adversários, não tem como não estar confiante. A confiança tomou o botafoguense, mas, claro, como a gente também é muito realista, tem que ter pé no chão, não tem essa. Jogo a jogo, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é muito complicado, não dá pra subestimar ninguém. É, mas assim, também tem aquela questão, não só a competência do Botafogo, mas também com a sorte de campeão. Até quando, não é pra ser, o Botafogo ganha. Como foi lá no estádio do Palmeiras? O Palmeiras estava bem. Estava bem. O Botafogo ganhou. Perdeu um pênalti, né? O Botafogo, o Grêmio também perdeu muitos gols, o Botafogo foi lá e venceu o jogo. O Grêmio estava melhor que o Botafogo, o Botafogo foi lá e venceu, também teve uma atuação ótima do goleiro, do Glorioso. Até no jogo contra o Flamengo, o Botafogo jogava muito melhor, aí o Rafael foi expulso. E aí, já vem, putz, foi expulso, agora o Flamengo vai empatar, o Botafogo faz mais um gol. Então, as coisas realmente vêm mudando, até nesse sentido meio empírico, né? Eu já treinei o Morioso de Portugal e agora vou treinar o Morioso do Brasil. Isso realmente é muito importante para mim e estou graças a Deus por ter sido o escolhido para um barato até o teu filho. Nesta sala também desejar sorte para o ministro Luís Castro, sorte para ele, para o próximo projeto. É muito importante para qualquer trabalhador, e nós não vamos esconder em vitórias e títulos, mas acho que ele dá um gozo especial de não ser reconhecido na rua, mas de ser reconhecido pelo nosso trabalho. E esse é que é o foco, pelo menos o meu e da minha equipe ou técnica, de trabalhar com os jogadores, ter a área do melhor deles, deixá-los confortáveis com uma emergência máxima, para dar tudo pelo torcedor que vem apoiar a equipe. Bruno Laje sempre foi a opção preferencial de John Textor desde a saída de Luís Castro do Botafogo. O português já trabalhou com dois atletas do Glorioso, o Marçal e o Gabriel Pires. E com longa trajetória nas divisões de base do Benfica, o novo comandante do Glorioso deixou Portugal em 2012 para trabalhar na base do Awali, dos Emirados Árabes. Em janeiro de 2019, assumiu a primeira vez o comando de uma equipe principal, a do Benfica. Logo na primeira temporada, conquistou o título português. Também teve passagem pela Premier League. Bruno Laje assume o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro e com o Glorioso próximo das oitavas da Sul-Americana. E agora tem uma dura missão de manter o time carioca no topo da tabela e conquistar esse tão sonhado título do Campeonato Brasileiro.